Hoje cedeu, peguei a viola, pra acalmar esse meu coração Era pra eu ter tocado uma moda, mas foi a moda que tocou esse pião E no meio da história, lembrei-se, partindo a porteira, fechando e a poeira subindo Desfazendo a imagem da minha saudade Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim, veja a flor, bateu asas, voou, foi pra outro jardim Pois é longe de mim, esse bruto precisa entender Seguir sua toada e parar de sofrer, e parar de sofrer Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim E no meio da história, lembrei-se, partindo a porteira, fechando e a poeira subindo Desfazendo a imagem da minha saudade Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim, veja a flor, bateu asas, voou, foi pra outro jardim Foi pra longe de mim, foi pra longe de mim Esse bruto precisa entender Seguir sua toada e parar de sofrer, e parar de sofrer Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim, veja a flor, bateu asas, voou, foi pra outro jardim Foi pra longe de mim Esse bruto precisa entender Seguir sua toada e parar de sofrer, e parar de sofrer Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim Tem amores que a gente deixa partir Porque sabe que é melhor assim Tem amores que a gente deixa partir Tem amores que a gente deixa partir